Tenebs, o que é e por que este tema é importante? Tenebs é um nome que foi criado na Conscienciologia, muito usado pela Conscienciologia, para se referir a uma técnica que já é conhecida desde há muito tempo, praticada no Espiritismo, que é uma técnica onde uma pessoa aplica sua própria energia de maneira lúcida, consciente, para ajudar presenças espirituais, consciências astrafísicas que possam estar à volta e fazer, portanto, um trabalho de assistência. Isso é Tenebs. Na realidade, é um nome que se aplica a técnicas diferentes, mas tem algumas características. O que se passa é que a maioria das pessoas que pratica Tenebs ou que gostaria de praticar não compreendem os bastidores. O que quer dizer os bastidores da Tenebs? O que está acontecendo do ponto de vista energético, não físico? Nós só temos uma listinha das coisas físicas para observar e isso não, de fato, define a técnica. A técnica não é algo físico, não é um ritual físico. Tudo o que acontece, acontece neste plano espiritual, nesta dimensão não física. Então, eu quero contar para vocês detalhes que são originais de muita pesquisa, de muitos anos de experiência e de uma pesquisa científica que eu fiz há mais ou menos uns 4, 5 anos, com muitas pessoas que participaram respondendo, quando eu pude coletar mais dados. Eu vou compartilhar tudo isso com você num curso grátis. Eu faço esse curso e dou gratuitamente, que é para as pessoas poderem ter esta noção clara do que é a técnica, do que estão fazendo. Sem mitos, observando os fatos, tirando aqueles aspectos que a gente ouviu alguém falar, que ouviu o outro, que falou para o outro, porque não estão necessariamente bem embasados ou esclarecendo aspectos que até podem estar bem embasados, mas que não são explicados os porquês. Então, eu vou te trazer o porquê, o passo a passo, os bastidores não físicos, dos amparadores, dos mentores que participam e porquê daquela forma. E os aspectos da energia, o que a sua energia precisa, se você faz Tenebs, ou se gostaria de fazer. E exatamente o que acontece num ambiente, não físico, espiritual, onde existe um processo talcoma Tenebs. Tudinho colocado ali para você, online, você vai poder assistir ao seu tempo, mas o curso fica disponível somente por 10 dias. É grátis. Você pode participar. Por favor, se tem interesse, você tem que se inscrever para eu poder mandar para você o acesso ao curso. Vai ficar aberto o curso somente por 10 dias. Portanto, se você quer, aproveite, inscreva-se já e eu então vou estar em contato com você para você ter acesso a essas informações. Obrigada, um enorme abraço e eu espero que você aproveite tudo isso aí que vai poder aprender neste curso, quer seja que você pratique esta técnica ou não. As explicações do ponto de vista de assistência e da nossa conexão com espíritos, presenças não físicas em geral, são super importantes para o nosso dia a dia. Um grande abraço para você e espero que você possa estar comigo ali no curso. Um abraço! e aí e aí e aí e aí